Música Bem vindos ao nosso segundo episódio da nossa Road Trip California Plus Nevada Nós estamos agora em Vegas e nós vamos mostrar muitas coisas legais pra vocês fazerem aqui nessa cidade Muito massa e super fora do óbvio gente Se você não assistiu o primeiro episódio eu convido vocês a assistirem, tá incrível Nós passamos por Barstow, pela Rota 66, a Cidade Fantasma de Calico, o Bagdá Café, tá imperdível E nós publicamos todas as fotos em tempo real lá no nosso Instagram pra vocês Graças a nossa internet ilimitada da Sim Premium, gostaria de agradecer eles pelo apoio nessa viagem E gente, bora continuar essa aventura porque a gente tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês hoje E como vocês viram, nós estamos indo pra Las Vegas de carro, nós alugamos de carro E a gente sempre usa o serviço da Happy Tours desde 2015, é muito bom Quando você é alugue já tem que usar os seguros mais importantes, um motorista adicional E você consegue comparar os preços de todas as locadoras Então é super legal, você consegue ver as categorias, quanto que custa cada uma e pegar a melhor opção pra vocês A nossa viagem foi super tranquila e rapidinho a gente já tava em Vegas Pessoal, foi muito, muito emocionante chegar em Vegas dirigindo E se você tá em dúvida, só vá Nossa casa durante esses dias em Vegas vai ser o Hotel Paris E uma coisa que eu gostei bastante são esses totens de autoatendimento pra você mesmo fazer o seu check-in E gente, o hotel é lindo, é muito encantador, você se sente mesmo naquela vibe de Paris E a gente amou cada detalhe, o nosso quarto era lindo, super instagramável Nós tiramos várias fotos no quarto, então acompanham lá no nosso Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo E gente, olhem isso, falem se não é o quarto mais glamuroso assim que vocês vão ver hoje Acabamos de sair aqui do hotel pra gente jantar e tá tendo o show de fontes do Bellagio, gente Que vista! Além de ser super charmoso e confortável, ter sido reformado faz pouco tempo O Paris, gente, ele é super bem localizado Então ele fica ali no coração da Strip Dali você consegue andar a pé pra muitos lugares legais E tem muitos restaurantes legais dentro do próprio hotel também Então assim, ele por si só já é uma experiência toda a parte E depois de uma noite incrível no nosso quarto maravilhoso Nós passamos a manhã na piscina do hotel Acabamos de ir nos arrumar Depois de passar a manhã na piscina Relaxando Estamos indo agora encontrar com a Antônia E a gente tem um almoço mega legal Então acompanha a gente que tá muito massa Fomos pro Waldorf Astoria, um dos hotéis mais elegantes, mais de Vegas E fomos até o High Tea pra termos uma experiência de um chá da tarde britânico, um chá da tarde da realeza Com a vista mais linda de Vegas, gente Olha isso, se não é apaixonante esse lugar Chegamos aqui no Waldorf Astoria Olha aquela A Antônia, ela trabalha com o Rio de Las Vegas E nós estamos aqui com um monte deles Pra experimentar esse chá da tarde britânico aqui em Vegas Tão animada Tão ansiosa Eu não sei vocês, mas eu escolho os lugares que eu vou comer Que eu vou visitar em viagem Pelas fotos Gente, me julguem Mas eu amo lugares que eu consiga tirar fotos bonitas Pra compartilhar com vocês lá no Instagram E esse lugar, desde a louça, do carpete, da vista Ele é todo instagramável Então assim, era um lugar que com certeza estava na nossa lista E a gente teve a oportunidade de conhecer a convite do Visit Las Vegas Entrem no site deles Lá vocês encontram muitas dicas E tudo, gente Tudo que está acontecendo em Vegas Gente, olha que lindo esse macarão Os doces daqui são deliciosos Além de bonitos Pra vocês que estarem tirar fotos lindas de comida Venham aqui Pra vocês que estarem traçar comidas deliciosas Porque além de lindas, são gostosas Venham aqui também Saímos do Haiti, no Aldorf Astoria E fomos para um passeio Surpreendente Eu mesma não sabia que havia um parque nacional Tão maravilhoso Há 20 minutos, gente Da Strip E pra quem, assim, não quer ir até o Grand Canyon Porque é muito longe Que você consegue ter um gostinho De como é E esse lugar é encantador E eu fiquei muito apaixonada Nós vamos mostrar tudo pra vocês Vem com a gente Paramos aqui no Red Rock Canyon Gente, tem uma vista na minha frente Maravilhosa Maravilhosa Vou mostrar pra vocês E olha quem está nos levando Para cima e para baixo Nossa Não é a Carol É nosso lindo e ilustre Carrinho Carrinho ou não? Carrão, né Esse Toyota Camry Que a gente alugou pela Happy Tours E ele é muito espaçoso dentro Mostra E ele tem muito espaço aqui atrás Então ele é super confortável Como chegamos no parque Já no final do dia Nós fizemos a trilha cênica Que você vai dirigindo E tem os mirantes Pra você parar com o carro Pra você apreciar a vista E só fazendo isso Já rendeu tanta foto linda Que eu imagino Se a gente fosse com o tempo Pra fazer as trilhas a pé O quanto de lugar maravilhoso Nós iríamos conhecer Que lugar mais lindo Olha isso Gente, pra entrar aqui no Red Rock É 15 dólares por carro Então assim É super acessível o valor E tem uma trilha Que você faz com o carro mesmo Que é essa que a gente está E aí dura em média 35 minutos Você faz ela toda de carro E ela repercorre Dá uma volta no parque Você pode ir parando Pra tirar fotos Tipo, aqui é muito lindo Tá isso E enquanto que lá em Barstow Eu me senti no filme Carros Aqui eu me senti nos Flintstones Gente, me fala se essa montanha Não é muito Flintstones Não sei porque Todo canto que eu olho Eu lembro de um desenho De um filme, gente Mais alguém aqui Que também é assim Gente, lá embaixo Dá pra ver Vegas Olha isso E dá pra ver o Mandalay Bay Saímos do Red Rock Canyon E em poucos minutos Já estávamos no nosso próximo destino O Hotel de Venetian E esse hotel é todo inspirado em Veneza E uma curiosidade Esse teto que vocês estão vendo Do hall de entrada É inspirado na Capela Sistina Do Vaticano Acabamos de chegar aqui no Venetian E a gente veio dar uma voltinha aqui Eu quero ir na Godaiva Comer morangos com chocolate Meu Deus Será que vai ter? Eu espero que tenha Uma Thaís com seu cone de morango com chocolate Da Godaiva Não quer guerra com ninguém Com ninguém E assim como a Godaiva Temos muitas lojas maravilhosas Dentro do Venetian E gente Olha se isso não é Veneza E esse céu Que parece que é sempre dia Sempre ensolarado É o máximo E agora é hora de descansar Porque Né? Temos mais aventuras daqui a pouquinho Deixamos o hotel bem cedinho Porque hoje o dia é cheio É dia de compras Dia de circo de solé Então vem com a gente Estamos saindo agora Para uma visita super especial Eu estava super ansiosa Abreu faz pouco tempo Aqui em Las Vegas E eu estou assim Nossa primeira parada do dia É no Mandalay Bay No Happy Place Esse lugar incrível Super instagramável Onde você vai conseguir tirar As fotos mais maravilhosas Da vida E além de tudo Ele é muito divertido Nós passamos Uma manhã Incrível neste lugar E vamos mostrar Tudinho pra vocês Vem com a gente E o legal é que aqui no Happy Place Você está no quarto de cookies Comendo cookies Nós estamos aqui no Happy Place E a Carol está gravando stories No mesmo tempo E o Chad Chad He's helping us Ele está nos ajudando aqui He's taking all of our pictures You know We got an excellent photographer Tá bom aí, Carol? E o meu lugar preferido Do Happy Place É essa parte Que ela é toda interativa Então além de fotografar Você também pode brincar E se divertir 1, 2, 3 Go Depois da manhã Incrível no Happy Place É hora de abastecer o carro Porque é dia de compras A gente precisa ter força Pra fazer isso Nada ainda Oh my god Será que foi 6 dólares? Tem que ir até 35 Que foi o que eu paguei I made it Yeah, tchau Parada aqui no Outlet Shake Shack pra gente comer Então a gente parou aqui Carol está dodói Vamos ver se ela melhora Vai comer Tomar remedinho Pra ver se ela fica boa No Premium Outlet Você consegue encontrar Muitas marcas legais E a Saks Eu adoro Pra comprar bolsa Tem bolsa De umas marcas muito massa Mas também tem de tudo Gente Cosmético E até Um Outlet Da Pandora Sei que eu estou aqui Na Pandora Olhando anéis Olha que lindo Eu não sei vocês Mas eu amo A loja da Pandora Amo a marca Pandora E fiquei muito feliz Que eu encontrei Uma loja dela no Outlet Se você acha que o dia acabou Não Ele não acabou Hora de reabastecer As energias com um cafezinho Porque as aventuras estão só começando Voltamos para o hotel Para pegar o nosso shuttle Maravilhoso Gente Uma limusine Meu Deus Será que eu vou ter coragem Ai meu Deus Gente Tá me dando um fio na barriga Peraí Onde será que a gente está? Onde será que estamos? Onde será que estamos? Eu estou aqui sim Vamos fazer um passeio de helicóptero Pela Strip No pôr do sol Raiz É uma coisa que você queria muito fazer Só que não Assim Eu queria muito Só que me falta coragem E hoje eu estou tentando ajustar toda a coragem Que eu acumulei na minha vida toda Para fazer isso Mas você já andou de helicóptero Mas eu era criança Eu vou falar que criança não tem noção dessa coisa Esperamos ali uns minutinhos na sala de espera E então eles passaram um videozinho de segurança E já fomos levados até o nosso helicóptero Eu e a Carol nós ficamos sentadas bem na frente Esses helicópteros eles são todos transparentes Ele tem umas janelas bem grandes assim E você consegue ter uma vista maravilhosa da cidade Não importa o lugar que você esteja sentado Mas é claro que a emoção de sentar ali do ladinho do piloto né gente É outra história E olha esse pôr do sol se não é a coisa mais linda Poder ver Vegas de cima com essa vista Passar do ladinho dos hotéis mais famosos Ver as luzes É uma experiência única na vida E assim Se você tem medo eu super recomendo É rapidinho Nem dá tempo de dar medo E você já desce Então se você tem medo Gostaria até de fazer o passeio do Grand Canyon Que já é um passeio demorado De horas Eu recomendo Porque é muito incrível E com certeza você vai se apaixonar E chegamos ao Hotel Mirage Para o show Love dos Beatles O show é maravilhoso Infelizmente a gente não pode filmar Mas lá no nosso Instagram nós postamos muitas fotos Porque você consegue fotografar E uma coisa que deixou a gente assim impressionada Foi a lojinha Porque tem muita coisa temática dos Beatles Até a gente que nem é tão fã Ficamos alucinadas E eu fiquei só imaginando uma pessoa Que é muito fã dos Beatles neste lugar Essa pessoa ia surtar Porque tem tanta coisa Tanta coisa Que é de deixar qualquer um maluco Bom dia gente Nós já fizemos o check out No nosso hotel aqui em Vegas Vegas é tão legal E tem tanta coisa para fazer Tem coisa para fazer para todo mundo Tem para todos os gols Para criança e para adulto E agora nós estamos aqui no Walmart Nós queremos comprar umas lembrancinhas De Vegas E depois nós vamos partir para a estrada No nosso carro Bom como a Carol disse Nós havíamos ido até o Walmart Procurando lembrancinhas de Vegas Porém Dessa vez nós não demos sorte E não tinha muitas coisas legais Então nós nos perdemos Pela sessão de maquiagem Gravamos live para vocês Lá dentro do Walmart Então se você ainda não segue a gente no Instagram Eu te convido a seguir lá Porque quando a gente viaja A gente faz live nos lugares Pedem para vocês o que vocês querem ver Se vocês querem saber preço A gente mostra tudo É assim É super legal Muito dinâmico Além do que Até dezembro Até o final de dezembro Nós vamos sortear Makes Nós trouxemos algumas dessas paletas Para sortear para vocês Paleta da Urban Decay Da MAC Coisas da Lancome Então todo domingo Tem um sorteio especial para vocês Lá no nosso Insta Então vale muito a pena Vocês irem lá Dar um oi para a gente Acompanhar nosso trabalho por lá também Estamos agora Saindo do Walmart A gente vai encontrar a Ari Para passar no hotel dela E partiu Death Valley Estou super ansiosa Para conhecer esse lugar Como o nosso plano De ir no Walmart Comprar Lembrancinhas falhou Nós fomos nessa loja Encontrar com a Ari Essa loja tem muita coisa Gente É a maior gift shop Que eu já entrei na vida Realmente É muito grande Ela fica pertinho do Stratosphere Facinho de achar No Bobo Mar Tchau Vegas Tchau Vegas Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma